Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Então, continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa isso? Gaius, me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus, protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Mateus. Sim. Vamos. Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Mateus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Para onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Sem isso, não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião.